Alex, dá uma olhadinha na diferença entre os dois aparelhos. Esse é o aparelho que você mandou para mim, que você comprou acho que aí no Rio de Janeiro. E esse é o aparelho que eu estou te vendendo. Então, a diferença do estado de conservação é muito grande. Você vê que a pessoa que era dona desse aparelho, eu acho que não cuidava muito bem dele. Os dois aparelhos são Polivox, com a placa Revisão 16. Ou seja, são aparelhos, vamos dizer que são irmãos. Os dois fabricados na mesma época, pela mesma fábrica, e com um estado de conservação bem diferente um do outro. Olha esse aqui como está feio. Olha esse aqui como está lindo. A diferença na serigrafia, toda arranhada. A diferença no estado de conservação. Vou usar o cabelinho aqui. Está vendo? Sem nenhum detalhe. Agora, eu vou desmontar o aparelho, os dois aparelhos, para você ver a parte interna deles. Bom, a parte interna também está bem diferente entre os dois aparelhos. Esse aqui é o aparelho que você enviou para mim, e esse é o aparelho que eu estou vendendo para você e que você vai receber em breve. A diferença das placas, esse aqui está totalmente oxidado, e esse aqui é um aparelho sem oxidação alguma. Está vendo? Está vendo? O aparelho é absolutamente novo. A blindagem dele parece um espelho, totalmente diferente desta daqui. Está bem enferrujada e danificada. Agora, a parte interna, que é o seis do aparelho, e aqui você vê a grande diferença. Você está vendo a estrutura da placa, como está bem cromada. Olha que placa linda, como ela brilha, sem nenhum detalhe. Já a placa que você mandou para mim. E a grande surpresa desta placa, a capa do slot está solta. E o porquê que esta placa não tem reparo. Olha o defeito onde está. Está vendo? Olha a porquê que fizeram com esta placa. Está tudo escondido. E você, quando coloca esta placa aqui, esta capa, você não vê os defeitos da placa. E este slot, esta capa do slot é parafusada no slot. Por isso que tem estes buraquinhos aqui. E não fizeram isso. Simplesmente fizeram o reparo, montaram e deixaram assim. Funcionasse o tempo que tivesse que funcionar. E por fim, chegou o fim da vida útil desta placa. Então, você vê a diferença. O que é um produto ruim de se comprar. E o que é um produto bom de se comprar. Vamos ver a parte de trás da placa agora. Bom, nem precisa falar nada, né? A oxidação aqui, como eu solta. E a placa agora limpa. Onde eu removi todo aquele fluxo de solda, aquela sujeira toda que estava, evidenciou o desgaste do verniz. Está vendo? Todo manchado. Agora, olha a diferença desta placa. As soldas brilham. Parece um espelho. Olha que coisa linda. Olha a blindagem. A diferença entre as duas. Agora, vamos tirar. A blindagem é uma lata, pode ser jogada. Não precisa disso, pode jogar fora. Tudo bem. Não precisa disso, pode jogar fora. Só que embaixo dela, fala muita coisa. Concorda que se aqui está enferrujado, a oxidação também passou para a placa. E aqui, a blindagem está perfeita. Sem oxidação alguma. Está vendo? Então, tem a ver sim. Uma placa que está toda oxidada, com a blindagem toda enferrujada. Essa ferrugem vai passar para a placa, para o ponto de solda e vai danificar. Então, agora comparando as duas. Vai colocar. Sempre vai ter um bocão que vai falar, mas está em ângulo, não dá para ver a luz. Então, está. Mesmo ângulo. Olha a diferença. De uma placa toda oxidada, com a solda oxidada, com os pontos de solda deteriorando. E uma placa nova. Sem ponto de solda deteriorado. Sem defeito nenhum. Até no escuro, aqui onde tem a sombra, brilha a solda. Olha isso. Aqui já não. Aqui é uma placa opaca. Sem brilho. Está vendo? Olha o espelho que é isso aqui. Então, aqui ficou nítido. A diferença entre o estado de conservação de uma placa de um aparelho que foi bem cuidado, de uma pessoa que zelou bem pelo seu aparelho, e uma pessoa que era relaxada. Está vendo? Não abre, não faz uma manutenção periódica. Ah, eu fico com medo, vou gastar, vou gastar, fica com medo. Aí fica assim, olha. Aí perde o aparelho. Já esse daqui faz a manutenção periódica. Sempre esse aparelho vem para manutenção. Sempre é revisado. Então, aqui você vê bem a diferença de um aparelho que recebe os cuidados de um técnico qualificado, e de um aparelho que fica só para uso. Enquanto está funcionando, está bom. Só vai para a oficina na hora que parar de funcionar. Lógico, tem que tomar cuidado para quem você manda. Porque dependendo do que você mandar, você manda uma placa dessa, e recebe o aparelho de volta com uma placa dessa. Então, veja a diferença. O aparelho que você mandou, que virou sucata. E o aparelho que você comprou de mim, e que você vai receber na sua casa. Então, essa é a diferença. Por isso que eu falo, tome cuidado quando você comprar aparelhos antigos. Peça para ver a parte interna. Pegue aparelhos que estejam em bom estado de conservação. Vai ser muito difícil achar um aparelho que esteja como esse. Mas, se estiver com as blindagens, estiver bem conservado na parte interna, já vale a pena. Olha a diferença. Do aparelho que eu estou te vendendo. E do aparelho que você mandou para mim. E, novamente, eu falo. Sempre vai ter um que vai falar, ah, mas a blindagem pode jogar fora. A blindagem não precisa. Só que a blindagem te mostra muita coisa. Está vendo? Olha, esse ponto de ferrugem aqui. Ponto de ferrugem é porque o aparelho recebeu umidade. Recebeu... De repente caiu água. Cidades do litoral. Tem muita maresia. Então, apodrece, corrói tudo. Esse aparelho tem a mesma idade. Só que esse aparelho foi bem cuidado. Esse aparelho... Ele ficou sempre aqui em São Paulo. Então, ele não teve contato com maresia nem nada. Então, a diferença é enorme. Tá? Então, é isso. Eu vou dar uma pause no vídeo. Para você ver o funcionamento dessa placa. Muito linda, né? Foi uma... Ótima aquisição, viu Alex? Você não vai achar outro aparelho igual a esse. E tenho certeza que muita gente vai pedir... Para eu conseguir um aparelho como esse. Só que eu já adianto para todo mundo. É muito difícil. Ok? Isso aqui é... É quase que impossível de achar um aparelho igual a esse. Um aparelho igual a esse do Alex... Só tem o meu. Que também está na mesma condição. Então, não sei se alguém mais vai conseguir... Achar um aparelho nesse estado. É muito difícil. Nem comprando no eBay vai... Vai vir tão bonito quanto esse. Né? Vai ser muito difícil. Então é isso, Alex. Eu vou dar um pause no vídeo. E você... Analisa a imagem dele. Lembrando que ele está original... Com módulo de radiofrequência. Que é o chamado RF. E com cabo coaxial original. Tá bom? Então só um minutinho. Vou dar um pause aqui. Bom... Eu vou fazer o vídeo com a placa fora do gabinete. Para não ocupar espaço aqui na bancada. E ficar mais seguro, tá? Então... A rádio frequência. E aqui está a imagem no RF. Lembrando que esse aparelho está original. E não foi mexido em nada nele, tá? Só fiz os ajustes do... Do modo de radiofrequência na bobina de FI. E... Então aqui, ó. Selecionando o jogador. Um, dois, um, dois. Funcionando. Tudo direitinho. Tá? Seleciona. Resete. Não sei se essa aqui é o carro. Desliga. Liga de primeira. Boneco do Mario. Então tá aqui o... Jango do HUNT. Ok? Desligar, ligar. Deixar na função demo um pouquinho. Para você ver as telas. Tudo normal. O local. O dig-dug. Big-dug, dig-dug. Não sei. Não sei. Por ser uma... Uma imagem... De... De cabo coticial RF, tá? Tá perfeita. Se você quer saber... Dificilmente vai achar um outro aparelho assim. Então... O Pac-Man é bom que dá pra testar bastante coisa aqui, ó. Então seleciono os jogos. Aqui funciona... O reset do jogo. Aqui nesse... Tempotezinho aqui. Nós conseguimos ajustar... A cor, tá? Então se você quiser... Ah, tá muito amarelo. Tá muito... Você vem aqui e regula. Tá? Então... Você pode ajustar aqui, ó. Conforme vira pra esquerda. Vira pra direita. Tá? Aqui nós estamos em... Em NTSC. Trabalhando em NTSC na TV. A chave de... De cores... Funcionando. Preto e branco. Colorido. Tô aqui pra matar... As saudades da época da TV. Preto e branco. E aqui... Colorido. Certo? Então é isso. Mais uma vez... A placa que você vai receber... Aliás, o aparelho que você vai receber inteiro, né? Bem conservado... Bem conservado... E sem detalhes. Ok? Então espero que você goste... E... Qualquer dúvida que você tivesse... Me questiona. Ok? Então é isso. Fica com o Pac-Man. E fica com Deus. Um abraço e obrigado. Até mais. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...